Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus... A galinha fugiu! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Mas alguém roubou o lugar deles. Meu nome é Zé Pequeno, porra! O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus. Já o Bené só pensava em curtir a vida. Virei prebóia. A gente vai dar ataque lá na boca do Cenoura, valeu? Preciso não da namorada, Zé. Bicho tá pegando, minha gente! Todo mundo quietinho! Sai, sai! Tem que formar com nós aqui, senão tu tá morto. Aí pintou uma negalinha. Agora sim nós estamos começando a brincar. E a Cidade de Deus virou notícia. Por sua causa eu vou morrer porque você roubou as minhas costas. Calma! Como é seu nome? Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Vistapé. Ô Angélica, eu tava louco pra perder a virgindade com ela. Vistapé! Se você trouxer essas fotos, a gente compra.